Deixa aquele like pra fortalecer meu trabalho aí, se inscreve no canal se não for inscrito E agora eu já tô saindo pra correria de outra caçada Vocês vão assistir daqui a pouco, beleza? É nóis galera, falou! Fui! E aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo E hoje gente, mais uma correria gamer, né? Como sempre Tô indo fazer duas caçadas hoje Longe, distante da minha casa Acho engraçado que quando eu vou conferir o endereço com as pessoas Aí eles, nossa! Deu tudo isso! Como é distante! Quanto tempo! Esse que é o fogo de morar longe, né? Mas é assim mesmo Hoje vou pegar aí uns jogos de Mega Drive na caixa completos Vou pegar jogos de Super Nintendo E de repente, se der certo uma negociação Vou tá pegando aí um Xbox clássico Que... A gente sabe, né? Deu uma sumida Aí agora voltou a aparecer de novo esse bichinho aí Voltou a dar as caras, né? Então já deixa o like aí no canal já Se inscreva aí se você não for inscrito E vamos aí pra mais essa caçada, beleza? Bora lá! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Taquei fogo no pedágio Olha os motocas, olha os motocas Caramba, deve ser mó da hora Andar nessas motonas aí O vídeo de hoje então A gente vai tá fazendo essas caçadas Tá? Todos os itens que eu for pegar aqui Eles vão ir pra venda Nenhum vai ficar pra minha coleção Eita! Tem um cara que tá colando aqui na minha traseira Tá com pressa Deixa eu sair do caminho dele Então vão tá todos disponíveis pra venda, tá bom? Caso vocês tenham interesse em alguma coisa aí Desses itens pra tá adicionando na coleção de vocês O contato vai tá sempre aí na descrição, tá? Vocês podem me chamar no Instagram Se você já não se estragou com o Instagram Se estrague usando o Instagram E sigam o canal no Instagram Tá bom? Repita isso daí três vezes Sem se enrolar Tá? Nos comentários Tá gente? Sigam lá, sem brincadeira Sigam lá no Instagram Porque eu posto primeiro as coisas lá, né? Aí só depois Só Deus sabe quando que sai o vídeo depois, né? Então Eu acabo vendendo as coisas assim Às vezes primeiro lá Todos esses itens aqui vão tá disponíveis E Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês também Gente, joguem seus videogames, né? Eu sei que esse negócio da gente caçar De colecionar É... Se tornou uma coisa... É... Eu não sei como explicar Mas tornou um algo assim Que é um vício E às vezes a gente fica nesse vício De adquirir Adquirir Pesquisar É... E pescando, né? E garimpando E a gente às vezes acaba esquecendo do principal Que é a gente usar aquilo que a gente já tem, né? Então Usar a nossa coleção Usar nossos jogos Nossos videogames Porque como vocês viram aí no vídeo passado É... O rapaz lá, né? O Mauro Ele tinha um PS3 Impecável Bonito demais E ele parou de funcionar Do nada É... Suspeita é falta de uso, né? Então, assim Essas coisas a gente tem que tá usando É que nem carro Quando a gente deixa parado Você não tem que ir lá De tempos em tempos Ligar na chave Deixar ele funcionando um pouquinho Então, os videogames é a mesma coisa Os produtos eletrônicos Em três quilômetros Pegue a saída para retorno Em direção à saída 21 Rodovia Presidente Dutra É, claro, né? Caça e tudo mais Mas o principal façam, né? Que é aproveitar a coleção de vocês aí Aquilo que vocês já tem já Que é legal pra caramba Em seiscentos metros Mantenha-se à esquerda Para continuar na rodovia Ayrton Senna Precisa tá falando um negócio desse É lógico que a gente tem que continuar, né? Esse GPS gosta de aparecer, né? Em seiscentos metros Pegue a saída para retorno Em direção à saída 21 Rodovia Presidente Dutra E pra finalizar, como eu dizia Quem muito caça, pouco joga Criação para girar I'll be here, I'll taste it and breathe OOOOOO Aint-o-lwell Can be your Drive-a away Já tô quase chegando aí no primeiro destino Chegamos Rapaziada, acabei de sair aí da primeira caçada Peguei 300 e lá vai cacetada Use qualquer faixa para virar à esquerda E acessar o corredor Norte-Sul, Avenida Santos Dumont Pronto, valeu Gente, peguei mais de 300 fitas paralelas de Mega Drive E umas cento e poucas fitas paralelas de Super Nintendo Quem gosta de economizar comprando joguinhos paralelos Vou ter bastante agora, hein, gente Em 400 metros, na Praça Campo de Bagatelle Pegue a segunda saída e permaneça na corredor Norte-Sul, Avenida Santos Dumont Valeu Cara, de ontem pra hoje Eu rodei 380 quilômetros Tô cansado, hein Olha aí, gente Que lugar bonito aqui de São Paulo Eu gosto de vir pra esses lados aqui Porque tem bastante verde E é muito bonito Tudo muito organizado Aqui é legal É perto Se não me engano é perto do aeroporto de Congonhas Esse canto aqui Eu não sei dizer qual que é o Essa avenida aqui, cara Mas é muito bonita O pessoal que é mais entendido aí de São Paulo Deixa aí nos comentários aí, tá Ó, os muros são verdes, né Da hora Essa avenida todinha aqui é assim, ó Aí você só pode andar 50 por hora aqui É fogo Poxa, meu Já tô começando a ficar desanimado Porque eu já tô há muito tempo aqui E é muito longe A distância é muito grande O meu custo de combustível é muito grande também Esse carro que bebe pra caramba Pra quem não sabe Eu tenho um Corsa 1.4 Aí a pessoa fala Ah, mas ele é Econoflex Ah, é 1.4 É econômico, né Não é econômico, não Só ando na reserva Só porque eu coloco combustível no bicho aqui E ele consome muito Olha, inclusive eu tô passando aqui Na Expor alguma coisa Que foi aqui que foi a BGS É que não dá pra ver direito aí, ó Mas é aqui que foi a BGS aí Alguns anos aí Que legal, né Então Às vezes Acontece De eu fazer umas caçadas assim E eu tomar preju, entendeu Ou eu somente recuperar dinheiro É só trocar figurinhas, né Como que fala Então As pessoas pensam Ah, caramba, meu O cara Ganha dinheiro com isso Tá ganhando dinheiro pra caramba Mas Muitas das vezes Acontece Coisas assim, né Que a gente só empata dinheiro mesmo Aqui eu tento trazer pra vocês A realidade, né O que realmente acontece E as caçadas A gente se vê O tempo que eu tenho aqui É bem corrido mesmo, cara É bem corrido Igual aqui agora Eu tô vendo que tá chegando Um monte de mensagem no WhatsApp E eu não consigo responder Tô aqui no trânsito, né É complicado Se eu ficar respondendo Aí é perigoso Aí deu Acontecer um acidente Ou eu tomar a multa, né Então peço paciência aí Pessoal que entra em contato comigo Que as vezes eu demoro mesmo, gente Quatro, cinco dias pra responder Porque Além de ser muita gente O meu dia é muito curto Pra poder fazer tanta coisa, né Fazer as caçadas Os testes As pequenas manutenções Que eu tento fazer, né Porque eu não sou técnico Eu não manjo de manutenção Nem nada Mas eu tento abrir Eu sou curioso, sabe Algumas coisas eu consigo consertar E outras não Então, assim O dia da gente é muito corrido Então peço pra vocês que irem Ter um pouquinho de paciência Que eu demoro Mas eu consigo responder a todos Antigamente eu respondia 100% com os comentários Hoje em dia É muito difícil eu conseguir responder Eu consigo ler A maioria Mas eu não consigo responder Porque eu dou prioridade Pra quem Entre em contato comigo Lá no No Instagram No Face No Whats Enfim Tá bom, gente? Então Tenham paciência aí Que eu sempre consigo responder A todos que entre em contato Em box Beleza? Passou a placa ali, cara Eu tô no limite De São Paulo Em São Paulo E de Adema Rapaz Eu tô longe pra Dedéu 100 metros Continuem em frente Para permanecer na avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel Agora eu me ferrei E onde é que cobra Aqui o hospedagem Eu acho que eu fui até No pedagem errado Aqui, mano Ali com as cabines manual Peguei a cabine errada, moça Dois reais Dois reais a mais Ou é dois reais Dois reais a promoção Caramba Foi mal, viu, moça Obrigado Desculpa, viu Ainda passa um micão desse ainda Ainda bem que o pedágio Não foi tanto, né Tem uns pedágio aqui, cara Que pelo amor de Deus, viu Tem um pedágio aqui Acho que é Rodovia Imigrantes Se eu não me engano Ele é vinte e nove reais O pedágio Me corrijam aí nos comentários Se eu estiver errado, gente Vinte e nove reais É muita coisa Pra pagar no pedágio Já cheguei já No destino Agora é só procurar um número Eita, preu A moto tombou Preju, hein Estou fazendo a volta aqui Porque passei pelo número E a rua é bem estreitinha Vou estacionar certinho ali Na mão certa A rua é cheia de criança brincando Que legal, hein E tempo bom Rapaz, a moto ali Eu acho que precisa de ajuda, hein Cheguei aqui, mas o rapaz não estava Então enquanto isso Eu vou mostrar aí A caçada aí A primeira caçada aí Pra vocês, tá Deixa eu desatar esses nós aqui E já volto Prontinho Fitas paralelas De mega drive Tem bastante aqui Tem mais Um bastante aqui também Legal Agora aqui as de super nintendo Tem um montão Tem um montão aí E aqui Tem uns nintendo 64 Aqui, ó Peguei uns 4 Assim, ó Eles são sabores Esse aqui tá com detalhe Infelizmente, ó Faltando jumper pack Chegando em casa Aí eu vejo certinho Tem mais aqui, ó Tem mais 3 aqui dentro Tô esperando aqui, gente Agora é mais ou menos Quer ver, ó Deixa eu ver aqui Você vai acender aqui No painel aqui do carro Vai Agora é 1h47 Da tarde Morrendo de fome Ali tem um pé de Ameixa Não, não é ameixa não É É um pé de amora Ver se tem algumas lá maduras Lá pra mim Enganando o estrongo Que eu tô com fome, hein É meio alto, hein Não vou conseguir alcançar, não É melhor desistir Aí, pessoal Tô com o Matheus aqui Aqui é São Bernardo Ou é Diadema, Matheus? Aqui é Diadema Caramba Mó viagem É, mas você tinha falado de São Bernardo É São Bernardo de Diadema Já na Divisa E ele falou que aqui é próximo da feira, né? É Feira de São Bernardo Caramba E é quantos minutos mais ou menos daqui? Uns 10 minutos Aí ele me passou o lote aqui, né, Matheus? O que que tem aqui na... É só a minha coleção, ó Chorando até agora Era só a coleção Caramba O que que tem nessa sacola, assim, mais ou menos por cima? Aí tem umas fitas de Mega Drive, ó Tudo com caixa manual, tudo bonitinho, ó Uma coleção boa, hein Aí o Matheus fez aí o negócio aí Quero agradecer ao Matheus pela oportunidade Obrigado mesmo aí E agora é uma viagem pra Itacoa Boa sorte, hein A gente tá negociando isso aqui há quanto tempo? Gente, uma hora aí já Não, não Negociando mesmo Faz uns 3 dias E o cara só deu a cama Não, mas é que nem eu tava falando aqui no vídeo aqui Mano, é muita mensagem E eu fico direto na rua, cara Aí eu não consigo tá no celular, entendeu? Então eu sempre demoro pra caramba Mas é isso aí Graças a Deus deu tudo certo, né? Matheus, prazer Obrigado mesmo Obrigado, Deus E a gente vê aí uma próxima oportunidade Tá fazendo mais negócio É E tá aí Chegando em casa aí eu mostro pra vocês aí Mas tem bastante coisinha aqui Tem muita coisa de Mega Drive Super Nintendo só vai ter só o DS e um controle Né, Matheus? Bom É Super Nintendo não, né? Da Nintendo, quer dizer Super Nintendo Já tô acostumado já Uma longa viagem agora pra casa Quero agradecer aí o Matheus Gente boa pra caramba Me atendeu super bem aí E a cada negociação que a gente faz, né? Cada venda, cada troca Cada compra A gente acaba Ganhando aí mais um amigo Nesse círculo de amizade, né? Círculo de amizade gamer aí Legal pra caramba Matheus, prazer ter conhecido aí Grande abraço Obrigado mesmo pela moral Valeu mesmo E agora Uma hora e Acho que é uma hora e três minutos Pra mim chegar em casa De viagem, né? Uma hora e três minutos de viagem Vamos lá Que As coisas não podem parar Que ainda tem muito chão pela frente É nóis E o ruim é que eu tô morrendo de dor de cabeça hoje Não consegui dormir direito Esses dias na correria Tô morrendo de dor de cabeça, cara E ainda não almocei Agora é 2h51 da tarde Ver se eu faço um lanche aí Pelo menos Né? Pra dar aquela enganada no estrômbulo Aí no meio da pista aí Deve ter alguma coisa aí Pra gente comer, né? Eu gosto quando tem aquelas barraquinhas lá Que tem beba-vontade Os caldão de cana lá E Itacoa é engraçado, cara Porque em Itacoa, Cetuba Tinha lá um beba-vontade, né? Mas o povo lá deu tanto prejuízo pra esse lugar Que lá tá assim, ó Beba-vontade Embaixo bem pequenininho Até 10 copos Então é Beba-vontade Até 10 copos, tá? Toda vez que eu pego o Rodonel Eu fico maravilhado com essa paisagem Eu sou um grande fã da natureza E dos animaizinhos, sabe? Sempre quando eu posso Eu paro aqui e tiro uma fotinha E se eu consigo parar aqui Tirar uma foto E tirar água do joelho também Aí gente, vê se não é bonito Essas paisagens Acho que eu vou fazer um canal Mais pra frente aí Só visitando assim A natureza Esses lugares bonitos, né? Olha que legal, cara Bom, aqui eu vou mostrar pra vocês o lote Começar com as fitas Luzi, né? Que Luzi São as fitas que é somente ela Que tá sem capa Sem manual e tudo mais, tá bom? Essa daqui não é Esse jogo que está aqui na capa Eu tenho que testar depois Temos aí Jude Dread Street Racer Street Fighter 2 Fatal Fury Tom & Jerry Mortal Kombat 2 Tass Vector Man Cara, esse aqui eu esqueci o nome Deixa eu pegar ali o nome Olhei ali na minha planilha É The Grow Esse jogo aqui, ó Tá? Agora vamos lá Para essas fitas aqui completas Primeiro jogo aí Capitão América The Avengers Só que aqui, ó Ela só tá impressa, né? Isso aqui não é O negócio original dela Não é uma impressão Aqui a fita original Que beleza, hein? Fitona Originations Próximo jogo Sonic Aqui também é uma impressão, tá? Não é um encarte original Ó Essa daqui tá legalzinha Tá com A label aí perfeita E ainda vem Com o manualzinho Ó Show de bola, hein? Galera O preço desses itens Vai estar Na descrição, tá? Temos aqui agora Batman Returns Tá com detalhezinho aqui Tá bonito também A label aqui, ó Contém detalhes, tá? Tá vendo? Batman Returns Não está com manual, hein? Próximo jogo The Revenge of Shinobi Jogo clássico Do Master System E do Mega Drive, né? Todo Shinobi Shinobi do Master E do Mega Clássico Tem detalhes aí Na label Tá bom? E não está com o manual Próximo jogo Esse daqui, ó Uma coletânea De 10 superjogos Original Um encarte aqui Original, tá? Ó Tem aí Esses detalhezinhos Na label Não tem manual Também Esse jogo aqui, ó Próximo jogo É É É o joguinho De circo, né? Do Mickey Aqui também Uma impressão, tá? Essa Essa arte aqui Opa Quase que voou, hein? E tá aí o jogo Tá com detalhes Na label também Não tem manual Tá? Próximo jogo aqui, ó Burning Force Burning Force Detalhezinho aqui, ó Plastiquinho, né? Ah, aqui não é impressão É original mesmo Olha só Cartuchinho Tá? Bonitão, hein? Sem detalhes Ó Esse aqui Que todo mundo estava perguntando Nos últimos vídeos Que eu fiz, tá? Esse aqui eu lembro De cor o valor dele Esse daqui tá por 200 Street Fighter Todo originalzinho Não tem detalhes Ó Ele acompanha aí Manual E o cartucho também Em ótimas condições Sem detalhes Muito top, hein? Mickey Mania Mickey Mania Também aqui é uma impressão, tá? Não é O encarte original E tá aí o jogo A label pra vocês apreciarem aí Ver o estado dela Sonic Spinball Originalzinho também, ó O encarte original Vai com o manual original Vai com o manual original Olha aí, ó Label Tudo original Sonic Spinball Tá top, hein? Arte Alive Também aí Todo originalzinho Com manual Tá? Arrow Flash Também original Tá? Tudo originalzinho aí, ó Vai com o manual E olha só, cara Essa fita aqui Ela tá bem novinha, hein? Arrow Flash Tá? Power Rangers Power Rangers Mighty Morph Esse daqui não é aquela The Movie, tá? Não confunda Existem três Power Rangers aí Pelo meu conhecimento São três, tá? Olha aí o detalhe na label São duas De briguinha de rua E uma De luta de Megazord Próximo jogo aí, ó Tueijin e Earl Jogo aí bem Engraçado aí Do Mega Drive Da hora Ó Com Os manuais Tá bom? Manual, desculpa, né? E a label original aí Sem detalhes também Cartuchão Bonito, hein? Próximo item Altered Beast Tá? Que está aí, ó Com a label perfeita Tá? Aqui é uma impressão Tá bom? Não é A label original Esse daqui A label do cartucho É original Não tem manual também, tá? Essa daqui tá por R$70 Sonic 2 Original aí Com manual Essa daqui é legal Ele tava me explicando lá Ele falou que vinha Até um adesivo Na época, ó E o adesivo tá aqui, ó Aqui, ó Grátis um super adesivo Que é Esse aqui, ó Tá bem completinha Essa Sonic 2 aqui Essa aqui vai sair rapidão, cara Tem um rapaz que já tá interessado nela Eu acho que essa daqui Vai ser a primeira Que vai sair aí Tá bom? Ele me acompanha lá no Instagram E já viu o primeiro que todo mundo Felius Essa daqui eu lembro de cor O preço dela também Tá por R$120 Felius Original Ó A label aí Opa Meu Deus do céu Cuidado Cuidado A cachorrinha Tá medonha latindo lá fora E Afterburn Afterburn Original Também aqui, ó Tá com detalhezinho na label Faltou um jogo, gente Ó Faltou um jogo aí Que era o Mortal Kombat 3 Que ela tava assim também Nesse mesmo naipe assim Foi vendido também Tava baratona 50 pau Já foi vendido Ah, eu achei ela Esse cartucho aqui, ó Sem detalhes Tá aqui com Esse encarte aqui É impresso, tá? Tá com A capa aí De locadora, né? Mas pra você Que não acompanha o Instagram E perdeu essa oportunidade Aqui por apenas R$50 Eu tenho essa outra oportunidade Essa daqui É original também Tá com detalhe na label Está por apenas R$30 Tá bom? Então tá disponível aí Beleza? Então, rapaziada O vídeo de hoje foi isso daí Espero que vocês tenham gostado Se interessou por qualquer coisa Entra em contato comigo Tá tudo na descrição, beleza? E a gente vai fechar aí Um bom negócio aí E vamos comprar Vamos aumentar a coleção Que olha Tem bastante coisa boa, hein? Beleza? Aguardo contar de vocês aí Falou, gente! Beijo! 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 E aí Tchau.